Os Eleitos, de 1983, é um desses filmes perfeitos. Perfeitos não no sentido da influência deles sobre o cinema de outros cineastas, como 2001 ou como os filmes do Tarkovsky. Não, perfeito no sentido de que cada vez que você assiste ele, ele é tão bom, ele é tão envolvente, tão empolgante, tão perfeito quanto era da primeira vez em que você assistiu. Por que, então, pegar um filme perfeito e transformá-lo numa minissérie morna? É o que faz a série Os Eleitos, mesmo nome, que estreia agora na Disney+, e que é uma produção da National Geographic. Olha, eu não sei nem por onde começar a enumerar todos os problemas da série Os Eleitos. Primeiro deles, o filme Os Eleitos, que é uma adaptação do livro do grande Tom Wolfe, dirigida pelo Philip Kaufman no melhor momento da carreira dele, tem um elenco irretocável. O Ed Harris como o John Glenn, o primeiro americano aí para o espaço. O Dennis Quaid como o Gordon Cooper. O Scott Glenn como o Alan Shepard. O Fred Ward como o Gus Grissom. Os astronautas do projeto Mercury 7 da NASA. O Sam Shepard como o Chuck Eager, o primeiro homem a quebrar a barreira do som num avião. viraram, para mim, aquelas pessoas. Eu não consigo ouvir falar em John Glenn, se me ensinar no Ed Harris, eu não consigo ouvir falar em Chuck Eager, se imediatamente o Sam Shepard me via à mente, e assim por diante. Já os atores da série, tem um bocado de gente ali que era ator coadjuvante de Mad Men e tudo mais, mas nenhum deles causa forte impressão. Não, pelo menos nos dois primeiros episódios, são os que eu vi e são todos os que eu terei visto. Eu duvido muito que eu vá continuar a acompanhar a série. Segundo problema, os eleitos já eram o filme, uma reconstituição de época. O filme é de 83 e ele fala de eventos que começaram em 59, 60, 61, por aí. É uma reconstituição de época absolutamente perfeita, feita por pessoas que estavam vivas e atuantes naquela época, conheciam tudo em primeira mão e que tinham como base, que se tem até hoje, um farto material de consulta. O filme está lá como uma cápsula do tempo. É voltar exatamente para aquele período da história. Não tem nada que tenha envelhecido na reconstituição de época dele, porque ela é muito criteriosa, ela é muito discreta, muito clássica. Já a reconstituição de época de os eleitos é aquela coisa que parece... Sabe aqueles cenários falsos de faroeste? Para mim é isso. Cenário falso da NASA, ano 60. Todos os carros ali, bonitinhos, as roupas das mulheres, mas nada parece vivido, nada parece real, nada parece usado. Terceiro e imperdoável. Os efeitos, todos eles práticos, do filme Os Eleitos, são nota 10. Passaram-se quase 40 anos desde que o filme foi feito e não há absolutamente nada que precise ser retocado ali. É incrivelmente verossímil. Os efeitos especiais da série Os Eleitos são tremendamente meia boca. Logo no começo, quando eles ainda são pilotos de teste, você vê os caças voando ali na base de Edwards, que eu tive a sorte de visitar um dia. Gente, cada defeitinho, chãobrega, aqueles aviõezinhos de computação gráfica de saudão. Quarto, tudo aquilo que estava tão bem resumido, com um ritmo impecável, propulsivo, completamente aliciante no filme Os Eleitos, aqui virou encheção de linguiça. Você sente que as pessoas estão esticando, esticando. Então, eu vou parar de esticar também, porque eu acho que eu já deixei bem claro. Só volto a dizer que, para mim, é incompreensível que essa série seja uma criação do Mark Lafferty, o criador, produtor e, muitas vezes, roteirista também, de Houghton Catch Fire, que eu acho o máximo, e de Castle Rock, que é uma versão bem decente de Stephen King. Aqui, não entendo. Ou seja, se você se interessa por corrida espacial, e para a minha geração, esse é um assunto sempre extremamente interessante, porque a gente viveu essa eletricidade, então vá ver Os Eleitos, o filme de 1983. É demais! Use Os Eleitos, a série, só se você estiver precisando ali de um pano de fundo, enquanto você fica no Twitter. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, clique no sininho, e me acompanhe também no meu blog e no Twitter. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho